Aí o Goku faz esponjinha, maldita, vai logo, tá atrapalhando, tá passando a fila, eu só vim comprar um gel pra cabelo porque tô no meio da batalha com o Freezer e hoje não tô muito legal, ele não pode perceber minha fraqueza, vai logo esponjinha, tô ficando nervoso. Aí o Jack Chan atrás dele, calma, tudo está na respiração, você tem que manter o movimento, manter a calma, aí o Goku já olha pra ele sem o olho saltar e olhar, ai maldita, 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 maldita. E aí o Goku vai ficar, vai logo, se não vou dar um clame, não vai errar em você, 10 vezes aumentado. Pode parar por aí, rapaz, não vai aumentar nada porque os preços estão congelados, ai, você tá me deixando nervoso, hein, eu vou acabar com você, vai ser agora. Encionado pra ele. Aí, eu vou fazer como você vai fazer como você já não vai ganhar literally um golpe de alguns meios. Vamos inibitar então, quando nós estamos assistindo o KB trein. Vamos lá, os dois fazendo o meu melhor que vocês estão acompanhando junto com eles, ok? Vamos lá? Tem que ser bem poderoso. Posso fazer, não senhor? Tem que ser bem poderoso. Como é, senhor? É, planta o seu maldito! Não acaba fazendo assim, com o corpo da frente e com ele no meio de um caminhão muito esquisito, hein? Primeiro você faz isso, depois isso, depois isso, uma daquilo, depois isso, movimento o pé, óbvio, uuuuh! Ah, ben! Ah, ben! Ah! Aplausos 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 Então, enquanto isso, eu, garoto, vou dar um junto no tecone da cobra. Então, eu soube que o namínio do Goku vai aparecer aqui no palco. Muito bem, garoto. Eu tô com muita fome. Não dá pra comer antes? Já comi tudo que eu tinha te perguntado. Não dá pra comer antes? Frieza, seu maldito. Vamos acabar com você com o Kamehameha dez vezes aumentado. Kamehameha! 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 Não vou lá.